Ontem à tarde, o setor de inteligência da DENARC de Cascavel recebeu informação de que um veículo estaria sendo utilizado para o transporte de drogas e que o condutor estaria trafegando pela rodovia BR-163. As equipes da DENARC de Cascavel, Pato Branco, PRF, Polícia Militar e da Polícia Civil e Militar de Santa Catarina passaram a realizar diligências na rodovia. O veículo foi localizado aqui em Pato Branco, onde ocorreu a abordagem. Após buscas, os policiais localizaram no veículo um pouco mais de 167 quilos de maconha. A droga é avaliada em R$ 335 mil. O condutor foi conduzido para a DENARC de Pato Branco e preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.